Fala aí moçada do LitoralFM.com.br Estamos aqui hoje, porque hoje é o grande dia Hoje é o grande dia de mostrar o campeão do Cartola Futebol Clube Ó, pra você que participou, o Cartola Futebol Clube É um, tá ligado com o Campeonato Brasileiro, não é isso? Terminou o Campeonato Brasileiro, terminou o Cartola E hoje, na Liga da LitoralFM, a gente tem um grande campeão Dona Cleide Costa Longa É verdade, é o William Anacleto, é isso? Isso mesmo, William Anacleto Felizaça? Felizaça, feliz Poxa vida, o cara concorreu, jogou e ganhou, né? Tá pensando o quê? Ele concorreu com o time Ousadia e Alegria e marcou 2.526 pontos Desculpa aí, hein, gente? Tá humilde ainda? Ah, mal ir, gente, mas a concorrência tá pra trás Número 1, como é o Litoral Isso aí, a concorrência ficou pra trás E você sabe o que você ganhou aqui na Litoral? Não, ainda não sei não, tô querendo saber, tá ansioso, vamos ver Pois é, você pega o Thiago pra ele, ele acabou de ganhar um kit da Litoral maneiríssimo E nesse kit nós temos, mostra ali, o nosso novo CD, as mais mais, volume 3, tá lindinho Uma camisa exclusiva que só você vai ter aí, ó, da Litoral FM, nessa cor maravilhosa Que você vai arrasar no verão E uma camisa de quem aí? Do Botafogo, é isso? Caraca! É? Uma camisa do Botafogo? Não é original não, tá? Tá, mas mesmo assim, tô feliz, valeu, muito obrigado É só uma lembrancinha da Litoral FM pro grande campeão Gostou do seu prêmio? Muito, muito, gostei muito Apesar de estar ainda com a Litoral, ainda com a camisa do meu time, do coração Bom demais Mas tá bom aí, ou você quer... dá pra melhorar isso aí? Pode melhorar, né? Sempre bom Bom, eu acho que a Litoral sempre realiza o sonho das pessoas Eu acho que dá pra melhorar bastante isso aqui, hein, Thiago? Vamos realizar o sonho do Willian, então? Sei não, hein? Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui agora? Eu posso falar qual é o próximo prêmio que ele vai receber? É porque eu tenho uma ficha aqui na minha mão, linda Uma camisa personalizada do Botafogo, ele acabou de ganhar, tá aqui, né? Você vai ganhar também um troféu! Vai! Olha o troféu chegando! Olha o troféu chegando! Grande campeão! Isso, cara! Troféu massa, pode colocar esse aqui, pode ficar só com o troféu na mão Gostou do seu troféu? Adorei, muito bom É porque todo mundo que ganha tem que ganhar um troféu, né? Com certeza, é Símbolo da vitória Produção, tem mais coisa aí? Nós temos aqui dois ingressos pra quinta cá, outro do salão, pra você dançar muito! Claro, tamo lá, vamos dançar, vamos arriscar Vai arriscar, faz ideia, quando fala assim, porque não dança nada Literalmente nada, a gente engana bem Agora me fala uma coisa, você, qual é o seu time, é Botafogo mesmo? Porque a gente deu uma camisa do Botafogo ali Botafogo de coração e alma Ai, que lindo, né? Você já tem uma camisa oficial? Eu tenho, uma antiga, mas eu tenho Antiga? De quando? Antiga, de quando? De 2010, acredito De 2010, né? De 2010 É, pois é, né? O que você acha, Thiago? Acho que dá pra melhorar isso Eu acho que dá pra melhorar isso Produção? Vamos atualizar aí, né? Será que dá pra melhorar isso? Aqui, vamos atualizar essa camisa? Vamos! Aê, Litoral! Aê, Litoral! Pra realizar esse sonho, né, gente? É verdade, William Parabéns, cara Desfrute bastante da camisa Desfrute bastante do troféu Coloque na sala, né? De preferência Grande campeão do Cartola Futebol Clube Da Liga da Litoral FM E ano que vem estamos aí de novo Lutando pra mais uma vez Sair aqui com vocês Recebendo mais um troféu E encher a sala Tá certo Agora aproveita então E deseja aí um Feliz Natal Pra quem você quiser Quero desejar um Feliz Natal A todos os ouvintes da Litoral Especialmente aos meus amigos Companheiros que participam também Do Cartola FC A gente tem uma liga própria lá Além da Litoral Que a gente concorre É muito divertido E um mais especial ainda Minha namorada Que tá me ouvindo em casa Aline, um beijo amor Te amo É pra gente aqui Que lindo, viu? Tá certo É isso, gente Litoral o tempo todo Juntinho de você Realizando sonhos Litoral